de fé, animando a nossa vida, por isso vamos todos juntos cantar um refrão de uma canção muito conhecida mas cantando pedindo que esse Espírito Santo cada vez mais se faça presente entre nós, mas também em nós aqueles que souberem, cantemos em forma de oração Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar A nossa vida vem iluminar Nossa igreja vem iluminar Nossas famílias vem iluminar A nossa vida vem iluminar Vem Espírito Santo, vem Vem, vem iluminar Vem Espírito Santo, vem Vem iluminar Crio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Senhor que sois nossa vida Com humildade nos aproximamos de vós E vos apresentamos nossos rogos Clamando após cada prece Guiai-nos Senhor Na luz do vosso Santo Espírito Guiai-nos Senhor Na luz do vosso Santo Espírito Conservai-nos na comunhão fraterna Em vossa Igreja E ajudai-nos a trabalhar Unidos em favor da vida Da justiça e da paz Nós vos pedimos Guiai-nos Senhor Na luz do vosso Santo Espírito Sustentai em vossa graça Os missionários e missionárias Para que anunciem com alegria O Evangelho E não tenham medo de Enfrentar as adversidades Nós vos pedimos Guiai-nos Senhor Na luz do vosso Santo Espírito Dissipai as trevas da ganância Da soberba Da autossuficiência E do individualismo Para que vosso povo Experimentem a alegria da união E da solidariedade fraterna Nós vos pedimos Guiai-nos Senhor Na luz do vosso Santo Espírito Como diz sobre a luz De vosso Espírito Santo Os jovens As crianças Os adultos As famílias Para que sejam felizes E vos louve com gratidão Nós vos pedimos Guiai-nos Senhor Na luz do vosso Santo Espírito Por todos os doentes Para que recebam Tratamento digno E adequado E sejam perseverantes Na fé E amparados Pelo Espírito Santo Nós vos pedimos Guiai-nos Senhor Na luz do vosso Santo Espírito Deus que é Pai De amor e bondade Ouvi atento A cada súplica Que vos apresentamos Por Cristo Nosso Senhor Amém Apresente a sua vida Diante do altar Enquanto cantamos Amém Aleluia 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 Cristo é nosso irmão, aleluia, 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 aleluia. O cru no mundo novo, pois Cristo ressuscitou, eu vejo sua luz no povo, por isso a leve estou. O irmão da pente na feta, na força da união, o pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou, eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Eu creio no mundo novo, eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. O irmão da pente na feta, na força da união, o pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Orar irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício, nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade. Concedei que conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Mas, sobretudo, neste tempo solene, em que Cristo nossa Páscoa foi molado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo, sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo. O céu e a terra procuram a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santa e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santo, santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Agradecemos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebendo, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazem de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Iluminados por esta Palavra de Deus, que é viva a cada momento em nossa vida e nossa história, convido todos a rezarmos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, bebendo esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz dos senhores esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos rodeu. Irmãos e irmãs, saudai-vos. Um abraço da paz. Amém. O poder de Deus que tiras o pecado do mundo, tem dignidade, tem dignidade, tem dignidade. O poder de Deus que tiras o pecado do mundo, tem dignidade, tem dignidade. dignidade. A paz dos senhores esteja sempre convosco. O poder de Deus que tiras o pecado do mundo, tem dignidade. O poder de Deus que tiras o pecado do mundo, tem dignidade. O poder de Deus que tiras o pecado do mundo, tem dignidade. O poder de Deus que tiras o pecado do mundo, tem dignidade. O poder de Deus que tiras o pecado do mundo, tem dignidade. O poder de Deus que tiras o pecado do mundo, tem dignidade. O poder de Deus que tiras o pecado do mundo, tem dignidade. O poder de Deus que tiras o pecado do mundo, tem dignidade. O poder de Deus que tiras o pecado do mundo, tem dignidade. O poder de Deus que tiras o pecado do mundo, tem dignidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Por Cristo nosso Senhor Amém Peço a gente desde sentar em mais instante Para algumas comunicações Avisos Amanhã quinta-feira, dia 30 de maio Às 19h30 Espiritualidade e formação paroquial Para animadores e coordenadores E grupos de família no centro catequético Também amanhã às 23h30 Missa Jovem na matriz São Francisco de Assis Neste domingo, no dia 2 de junho Às 18h Hora Santa com os reladores de capelinha No oratório São João Paulo II No sábado, dia 8 de junho Às 20h Terceiro encontro de namorados No centro de formação ao lado da rodoviária As inscrições com os grupos de jovens Ou na secretaria paroquial A infância e adolescência missionária Está reunindo todos os sábados Das 15h às 16h Na sala da infância Estão abertas as inscrições Para consagração à Nossa Senhora do Carmo Que acontecerá no dia 15 de julho Informações na secretaria paroquial Nesta sexta-feira, dia 31 de maio Às 19h30 Promoção da candidata Ana Beatriz Paviani Suquiaca e Tempurá No salão paroquial Ingressos na secretaria paroquial No valor de 30 reais No sábado, 8 de junho Festa junina na capela São Miguel Arcanjo Promoção da candidata Roberta Haverá show de prêmio Maiores informações Procurar a secretaria da paróquia Romaria para Aparecida do Norte A Canção Nova Saída no dia 7 de junho Maiores informações na secretaria paroquial Ou com a Luzia Nicioli Está acontecendo até o dia 30 de maio A vacinação contra a gripe Para crianças de 6 meses A 6 anos de idade Gestante, idosos, hipertensos e diabéticos Importante levar a carteirinha de vacina Agradeço a cada um que se esteja presente Nesta noite para celebrar conosco E convido aqueles que desejam também A bênção da saúde a se aproximarem Os que trouxeram objetos para a bênção Também podem trazê-los O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Senhor Jesus Cristo Unir aos acontecimentos da vossa paixão E ressurreição Os sofrimentos e as dores De todos os que padecem E estão doentes Fazer que compreendam o Senhor Que não estão sozinhos Nem são inúteis Mas estão crucificados convosco Para a salvação do mundo Senhor que curastes tantos enfermos Se for da vontade do Pai Restituir a saúde aos nossos irmãos que padecem Senhor tem de piedade de nossos doentes Olhar com bondade para as pessoas idosas Que sofrem na solidão ou na doença Que sejam amparadas pela nossa caridade fraterna Pedimos também Pelos que se acham em perigo de vida Ou que nesses dias Deverão passar neste mundo Para a eternidade Que a vossa presença amiga e certa Alcance para eles Perdão, esperança e salvação Ó Deus nosso Pai Por intercessão de Nossa Senhora Do perpétuo socorro E de todos os santos Fazer descer sobre vossos filhos Aqui reunidos E sobre todos os doentes E os que estão sofrendo A vossa bênção salvadora Tome na mão agora os objetos Que trouxeram Também para suplicarmos de Deus a bênção Bendigamos ao Senhor Por todos os bens da natureza Especialmente pela água Bendito seja Deus para sempre Bendigamos ao Senhor Pela água do santo batismo Que nos torna filhos de Deus Bendito seja Deus para sempre Abençoai Senhor Pela intercessão de Nossa Senhora Do perpétuo socorro A água Os objetos de piedade religiosa Chaves do carro e da casa Que vossos filhos apresentam com devoção Que seu uso leve todos A cumprir a vontade do Pai E sejam um sinal De vossa presença salvadora Que esta água Acrescente fé E confiança para as mães Que esperam O nascimento de seus filhos Que elas alcancem a graça De levá-los seus e salvos As águas do batismo Por Cristo nosso Senhor Amém Quem é essa mulher Tão formosa vestida de sol Quem é essa mulher Tão bonita como o aredol Quem é essa mulher Tão bonita como o aredol E a água com estrelas no céu Quem é essa mulher De sorriso meigo doce como o mel É Maria A mãe de Jesus É Maria A senhora da luz É Maria A mãe de Jesus É Maria A senhora da luz Quem é essa mulher Que ternura e expressa no olhar Quem é essa mulher Braços fortes, rainha do lar Quem é essa mulher Quem é essa mulher Quem é essa mulher Que aceitou Da honra Doa luz Quem é essa mulher Que carregou Em seu bem De Jesus É Maria A mãe de Jesus É Maria A senhora da luz É Maria A mãe de Jesus É Maria A senhora da luz A você que nos acompanhou Pela Rádio Vale Verde Também Pelo O Regional Pela transmissão que fizeram Dessa celebração Você que nos visita Seja muito bem-vindo Em nossa paróquia Sempre está de portas abertas Esperando vocês Para juntos celebrarmos O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que pela intercessão De nossa mãe Maria Santíssima Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém E de em paz Que o Senhor Os acompanhe Graças a Deus E a todos Uma ótima noite Primeira cristã Maria da luz Sabe a sua mão Amar-me Jesus Primeira cristã Maria do amor Amar-me Jesus Primeira cristã Maria do amor Nossa Senhora Das milhões de luzes Que seu povo acende Pra te louvar Iluminada Iluminadora Inspiradora De quem quer amar E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus E assim nós vamos encerrando a nossa participação aqui na missa De quarta-feira Na matriz Nossa Senhora do Carmo E assim Chateaubriand A missa da bênção Da saúde Hoje Celebrada Pelo padre Anderson Nosso muito obrigado A todos Que nos acompanharam Através da página Do Facebook O regional A todos os nossos Patrocinadores E a todos Aqueles que Costumeiramente Nos acompanham Nas transmissões Das santas missas Queremos comunicar A todos Que nos acompanham Que todos os sábados Vamos transmitir a missa Da igreja São Francisco de Assis E toda quarta-feira Aqui na Nossa Senhora do Carmo A missa da bênção Da saúde Peço muito obrigado E até a próxima oportunidade Se assim Deus permitir Tchau